Olá, bom dia a todos. Eu sou Jorge Moraes, professor do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, UNUPEN, da UFRJ. Hoje nós temos a honra, o prazer de receber o doutor Pedro Lagerblatt, o seu titular do Instituto de Bioquímica Médica. Vai nos falar um pouco sobre metabolismo de aminoácidos e hematofagia. Aqui no estúdio, além do Pedro, eu tenho comigo o Rodrigo Nunes da Fonseca, diretor do UNUPEN, e também o professor José Roberto da Silva. Os três são biólogos, eu não sou biólogo, e hoje eu os parabenizo pelo dia do biólogo. Rodrigo, uma palavrinha sobre o dia do biólogo, passa a palavra para o Beto, que passa a palavra para o Pedro, e eu apresento o Pedro rapidinho. Contigo, Rodrigo. Então, Jorge, eu gostaria muito de agradecer aí a oportunidade, gostaria muito de agradecer o Pedro, né, por estar aqui conosco no nosso canal, né, o professor Jorge tem feito aí essa grande mobilização no nosso canal, que é um canal extremamente acessado, né, em relação ao dia do biólogo, fico muito feliz de ter o Pedro conosco, e aí eu, com certeza, um grande biólogo, uma pessoa que colabora muito aí com o NUPEN, não só com o NUPEN, com toda a UFRJ, né, no momento o Pedro também agora está, inclusive, no nosso sindicato, mas ele, sem dúvida nenhuma, é um brilhante cientista aí do Instituto de Bioquímica Médica, Leopoldo Demês, né. Eu fico, mais uma vez, aí, muito agradecido pela presença do Pedro, vamos comemorar o dia do biólogo, e eu acho que vocês vão ver aí que, na verdade, os insetos têm muito a ver com a biodiversidade e sustentabilidade aí pelo Instituto. Então, muito obrigado aí, Pedro, tá, para aceitar nosso convite, muito feliz aí de você estar com a gente mais uma vez, tá, mesmo que de forma virtual e não nas comemorações, nos churrascos, mas agradeço muito, tá, Pedro, pela sua presença mais uma vez. É... Bom dia a todos. É... Ah, tá, tá. Beleza, o meu é rápido também, então é uma honra, né, nesse dia do biólogo, que eu já parabenizo a todos os biólogos, receber o Pedro, mesmo que seja virtualmente, ou seja, para mim é um grande exemplo de um biólogo, né, daquele que tem um olhar bastante aberto, assim, para muitas questões ligadas à biologia, e hoje, por exemplo, o modelo, modelos que ele tem como estudo, de estudo, são realmente fantásticos, então traz conceitos para a biologia, mesmo que são extremamente importantes, e eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Pedro aí, e é uma honra, né, tê-lo conosco, mesmo que virtualmente. Ok? Bom seminário aí, Pedro, tudo bom? Obrigado, Jorge, obrigado, Rodrigo. Pedro, então, deixa eu só te falar um pouco para o pessoal que não te conhece, quem é o Pedro Lagerblad de Oliveira, né, o Pedro Oliveira, como ele prefere se chamar. Pedro é uma pessoa maravilhosa, conheço o Pedro há mais de duas décadas, né, um cara que tem importância na minha vida e na vida de várias pessoas em termos acadêmicos e pessoal também, né. Eu fiz parte da iniciação científica no laboratório do Pedro, ainda como estagiário do professor Carlos Logulo, né, e foi muito bom para mim ter vivido naquele ambiente, né, super frutífero, né, onde diversos pesquisadores ali faziam um doutorado com o Pedro, o Marcos Orginho, o Marcos Oliveira, o Carlos Logulo, a Clarice e eu no meio daquela galera super fera lá, né, super aprendendo tudo com eles e, além da questão acadêmica, né, cara, conviver com o Pedro foi fantástico, porque você vê que a ciência pode ser humana, né, que não tem muitas vezes como você dissociar a pessoa do cientista, do futuro cientista, que essas coisas estão acopladas e você deve trabalhar nas duas frentes, na formação pessoal do indivíduo e no apoio às dificuldades que ele tem, e, obviamente, na formação acadêmica, que é aquela nossa função principal, beleza? Então, antes de um grande biólogo, coordenador do NCT e etc e tal, o Pedro, né, é uma pessoa extremamente generosa, extremamente bondosa, fora as suas competências acadêmicas e que é indiscutível, tá? Pouco mais sobre o Pedro. O Pedro é biólogo, né, formado pelo FRJ, fez o mestrado e o doutorado também no FRJ, atualmente é professor titular do Instituto de Bioquímica Médica, pesquisador no Abolcite de Produtividade 1A do CNPq, e coordenador dos principais institutos nacionais de tecnologia, o INCT em Entomologia Molecular. Hoje o Pedro vai falar um pouco pra gente sobre o metabolismo dos aminoácidos, hematofagia. Pedro, muito bom ter você aqui com a gente no UPEM. O Pedro foi essencial na criação do nosso laboratório de bioquímica, né, nos apoiando desde as questões logísticas e junto com o INCT, né, ajudando na estruturação desse laboratório, que já abrigou o Rodrigo, hoje tem eu, tem o Beto, tem o professor Ogulo, o professor Peter, o professor Léo, José Nepomuceno, e mais um galerão aí de doutorandos, mestrandos, né, iniciação científica. Então, em nome de todo o corpo social do NUPEM, principalmente da galera do laboratório de bioquímica integrado, né, a de Saburo Massuda, mais uma vez agradeço. Pedro, tenha a palavra, muito obrigado. Bom, eu queria agradecer o convite, como o Jorge falou agora no final, eu acompanho bem de perto toda a galera do NUPEM, a história super bonita que o NUPEM tem, desde o tempo fundacional com o Chico, a vinda do primeiro pessoal de bioquímica, a história, né, enfim, como é que foi ampliando o horizonte, pegando uma pegada de desenvolvimento de outros lados, e as pessoas criando uma convivência realmente pluralista, um ambiente, assim, científico de alto nível, numa universidade, num campus de fora, em momentos em que as pessoas discutiam-se, não, um campus de fora vai ser uma coisa só de ensino, não vai ter pesquisa, não sei o quê, o NUPEM sempre teve a ideia de que ele tinha que ter uma instituição com o mesmo padrão de qualidade que a UFRJ como um todo devia almejar, ou melhor. E acho que em algumas coisas, realmente, vocês fazem melhor do que a gente faz, vocês têm uma relevância dentro da comunidade local, enormemente maior do que a UFRJ, que é uma ilha, no sentido físico e no sentido meio social também. A gente conversa pouco com o nosso entorno, vocês estão muito mais avançados nesse processo, que é super importante, ele tem uma ida, uma volta, tem um monte de coisas muito legais, e os grupos que estão fazendo ciência aí estão fazendo em alta qualidade. Então, eu acho que é um prazer falar para vocês. Seria melhor se pudesse ter um churrasquinho depois, no final e tal, botar, mas, enfim, isso aí a gente bota para a imaginação e vamos ver. Bom, a minha apresentação, ela vai ter três partes, quer dizer, primeiro eu vou mais ou menos falar um pouco sobre o que é a ideia geral do laboratório, da linha de pesquisa que eu venho, eu dirijo desde o início dos anos 90, e da qual eu vou apresentar um movimento que a gente fez nos últimos sete ou oito anos, uma coisa assim. Depois eu vou falar de um capítulo, que é metabolismo de tirosina, e vou tentar botar no final um pouquinho de uma coisa nova que a gente está botando, que está trabalhando, que é o metabolismo triptofano, que são dois aminoácidos, e espero que a coisa faça sentido um pouco para vocês, vamos ver. Eu vou, então, começar a compartilhar a tela, vamos ver se funciona aqui. Selecionar a janela, apresentação do slide do PowerPoint, permitindo. Está compartilhando? Ah, está compartilhando. Pois é, esse não é o título que eu dei para o Jorge, é um título um pouco diferente, mas ele é mais descritivo do que eu vou falar. Quer dizer, esse título, ele é mais ou menos o título de uma revisão que a gente publicou há alguns poucos anos atrás no Trends em Parasitólogos, tentando fazer uma reflexão exatamente sobre essa área que a gente está trabalhando. Peraí, não. Então, basicamente, a ideia-chave que move os projetos da gente, ela é muito simples e ela é isso aí, quem já viu alguma apresentação minha vai reconhecer os slides, eles são os mesmos. Não tem nenhuma pretensão de inovar nessa área, não. A ideia é simples. Todos os bisgematóficos comem muito, como vocês estão vendo nessas fotos, eles comem volumes de sangue que são várias vezes o tamanho deles em peso. Isso não é uma coisa muito trivial. E a digestão, em geral, é muito rápida. Isso aqui é do National Geographic. Vocês veem o cursor? O cursor está sendo visto por vocês? Está sim, querido. Ok, ok. Então, tá. Então, por exemplo, isso aqui é um... O que é um mosquito? É um carnívoro que tem de 0,3 a 2 centímetros. 2 centímetros é um exagero, quase ninguém tem. Então, tipicamente, está mais para isso os mosquitos. Isso é o diâmetro da asa, na verdade. O corpo é menor. O corpo do mosquito, de verdade, é 1 milímetro, 2. 2 milímetros. E isso dá uma razão de tamanho de 400 vezes menos do que... 0,4 centímetros é 400 vezes menos do que a gente. Ou em massa, aí estamos falando de 28 milhões de vezes menos. Então, eles são animais que se chama de micropredadores, de ecologia, e que comem empresas que têm essa desproporção. Ou seja, tem que ser muito maluco para comer num cara, para predar um cara 400 vezes maior do que você. Então, realmente, eles são bons nisso. E isso faz com que crie uma pressão seletiva para, naturalmente, diminuir o tempo e o número de vezes que você faz isso. Porque, claramente, é uma atitude de risco. É quem não tem nenhum respeito pela própria vida. Então, o cara vai lá para tirar o sangue e você dá um tapa no mosquito. Todo mundo já teve essa experiência agradável para a gente. Quando você mata mosquito, vocês dizem assim, ah, beleza, funcionou. Para o cara, provavelmente, não é tão bom assim. E acontece com uma frequência. Então, eles têm... A lógica é que isso empurra, dá uma vantagem seletiva muito grande para quem come muito, poucas vezes e rápido. Então, tem um conjunto de adaptações para isso. Tem várias linhas de pesquisa no planeta que estudam coisas disso. Saliva, propriedades anti-harmostáticas de salva, musculatura do intestino, bomba sebareal, um monte de adaptações para isso. A gente, naturalmente, como eu venho da coisa de bioquímica, olha com essa cara aqui, que é... O que é o alimento que esse cara come? E o sangue não é um alimento qualquer. O sangue é um alimento que tem essa composição. Tira o 75% de água, que é... Tirando o chuchu, que é 90%, qualquer outra coisa tem em torno disso, 70% de água, bife, não sei o que... Tudo mais ou menos isso. Você vai ver que... Dá... Proteínas são 21 de 25. Tem nada que você coma que tenha essa proporção de proteína. Lipídio ao segundo é muito menos, 40 vezes menos. Açúcar é muito pouco. É uma quantidade muito pequena. Então, o sangue tem essas características, em termos dos macronutrientes. Em termos de micronutrientes, você olha, por exemplo, vitamina B1, essa aqui é a concentração, por exemplo. Se você tomar um ser humano médio, imaginando que um vampiro como esse da foto é um ser humano médio, ele vai precisar de um miligrama por dia. Assumindo que o mosquito vai ter a mesma coisa que o vampiro da televisão, em termos de necessidade de vitamina B1, que é uma hipótese não comprovada, a gente imagina que esse cara teria que comer 20 litros de sangue por dia. Uma regra de três simples. Então, seja porque ele tem que compensar a escassez de micronutrientes, que é uma possibilidade, seja por causa desse desbalanço nutricional e para a necessidade de reduzir o número de visitas, o fato indiscutível é que esses bichos todos comem muito e muito rápido. A história que é interessante é que, se você olhar aqui, opa, eu não sei se dá para ver aqui que está escrito. Na verdade, na figura da direita, é o registro fóssil dos insetos. E você vê que, de fato, você começa a ter, mais perto do Jurássico, do final do Jurássico, é que você começa a ter mais registros fósseis, mais abundantes dos insetos, principalmente no final do Cretáceo, que é a extinção dos dinossauros. Então, é o surgimento, o desenvolvimento dos mamíferos, o troço é mais ou menos pareado com isso, com o surgimento dos mamíferos, e um boom enorme de grupos de bichos que chupavam sangue depois que os mamíferos se tornaram dominantes no ambiente terrestre, substituindo os dinossauros. Interessantemente, os... Ops! Os... Na verdade, os insetos, as ordens todas de insetos, já existiam muito mais de 300 milhões de anos atrás, com a cara que elas têm. O que isso quer dizer para a gente, para o problema que a gente estuda? Isso quer dizer que os barbeiros que existem hoje são descendentes de um bicho que não chupava sangue e que tinha a cara de um reduvidio, de um bicho que chupava ou a hemolinfa ou de um outro hemífero que chupava a seiva de planta ou alguma coisa assim. E os dipteros idem, todos esses bichos tinham a cara de um ancestral comum que não chupava sangue. Os carrapatos eram descendentes de um ácaro, parecido com um ácaro de poeira doméstica ou alguma coisa assim. Então, isso quer dizer que as adaptações que foram desenvolvidas para essa questão da ingestão de uma grande quantidade de alimentos, de um alimento hiperproteico, com baixas doses de vitamina, com todas as suas coisas, ela foi desenvolvida a partir de um ponto que é genomicamente completamente diferente entre um e outro. Então, são experiências novas muito interessantes para olhar e perguntas que são assim. Vocês vão ter coisas que vão ser comuns ou vão ter coisas que vão ser novas. É o que dá para esperar como uma hipótese geral. Então, por isso, a gente começou a adotar uma abordagem meio comparada olhando isso. Obviamente, a gente imagina que como o primeiro órgão que vê isso é o intestino, o laboratório da gente tem um bias para o que a gente chama de uma visão intestinocêntrica. E aí, a gente, ao longo desses anos, foi trabalhando prioritariamente com três aspectos disso, que é com o fato de que tem muito heme e hemoglobina, então tem heme e ferro. O fato de ter muita proteína vai ter muito aminoácidos e a questão da microbiota também, que depois eu vou mostrar rapidamente, tem uma quantidade grande, a microbiota intestinal tem um crescimento muito peculiar depois da chegada de sangue. Então, eu vou passar resumidamente nesses caras a questão de sangue, como eu falei, mais de 90% do conteúdo dele, do peso seco dele é proteína, tirando água, peso seco. E isso aqui é hemoglobina. Se você faz uma letroforese, você vê isso, tem albumina, hemoglobina é a proteína mais abundante, isso é uma letroforese de sangue bruto. E aí, isso tem, hemoglobina tem M e o M é uma molécula pró-oxidante. A gente trabalhou, e eu não vou falar sobre isso hoje, a gente trabalhou, tem maior parte, na verdade, da minha carreira, fica aí trabalhando com a ideia da adaptação para tolerância à M, à toxicidade do M, à toxicidade de radicais livres, porque o M é uma molécula pró-oxidante. A ideia de que atenuar a toxicidade do M seria uma adaptação para a hematofagia, e, portanto, um traço de vida, um traço de vida, da história de vida desses organismos essencial nessa adaptação para o modo vampiro de ser. Então, essa é a ideia. A questão da microbiota, basicamente, é o seguinte, todo mundo, a enorme maioria dos organismos tem uma microbiota intestinal abundante, e ela é grande, ela é... Hoje, a nossa microbiota, por exemplo, em torno de uns dois quilos de bactéria, a gente tem isso, ou seja, é um órgão do tamanho do fígado. Mas esses caras têm uma peculiaridade, a nossa microbiota, ela varia um pouco, mas ela está sempre ali, porque a gente tem esse intestino super longo e tem sempre uma microbiota residente com flutuações relativamente modestas até onde se sabe. Isso não é o que acontece com o mosquito, isso é de um trabalho de 2011 nosso, que se você olhar tanto por microbiota cultivável quanto microbiota por 16S medido por PCR, o que você vê, atenção, que a escala é logarítmica nos dois casos, é um aumento de três logs, de dois a três logs, na quantidade de, ou seja, de centenas a milhar de vezes, na quantidade de bactérias num período de 24 horas. Isso não acontece em ninguém, ninguém tem essa mudança. E isso é um troço que, assim, é, 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 muita gente hoje estuda isso, então, tem todo uma, o estuda, não, não é esse fenômeno, né, isso é mosquito, barbeiro é a mesma coisa, você vê que também cresce de 10 a 4 para 10 a 7, quer dizer, um milhão de vezes, mais ainda em sete dias. Então, isso representa um desafio imune, um desafio na interação microbiota-hospedeiro, que é, é um modelo fantástico para estudar esse problema, e nenhum outro modelo tem isso, né, então, gera uma hipótese de que ajustar a, a, a resposta imune ou algo semelhante seria um, também um outro traço importante. bom, agora vamos chegar no que eu vou falar de fato hoje, que vai ser o centro, a maior parte, 90% do meu tempo eu vou gastar daqui por diante nisso, que é que é, porque que, é um problema que os insetos não têm, eles não têm hiperaminocidemia, mas eles deviam ter. Se a gente comesse, é, em torno de 80 quilos de proteína, não de comida, né, seria, oito, três vezes o nosso peso, seia isso, 70, 80 quilos de proteína, de uma vez só, a gente teria um problema de hiperaminocidemia. E isso, a hiperaminocidemia, são, isso é uma série de patologias conhecidas, de doenças genéticas, que são geradas quando você eleva muito a concentração de aminoácidos no plasma. Os aminoácidos são ótimos, o pessoal de academia de ginástica gosta de suplementar com aminoácidos, essas coisas, vai bombar com muito aminoácidos, essas coisas assim, mas o aminoácido pode ser tóxico, depende da concentração. O problema é que essa concentração é controlada e ela é controlada por vias de degradação desses aminoácidos que nós temos, ou seja, não é só digerir a proteína e usar os aminoácidos que são legais para fazer proteína, não. Como tem esse problema, você controla isso com vias de degradação. Quando elas não funcionam bem, você tem certos desvios que podem ser mais ou menos graves e os aminoácidos aromáticos são aqueles que são tão entre, aqui não dá para ver o triptofano, mas ele está embaixo da tirosina. Então, fenilalanina, tirosina e triptofano dão problemas, tem doenças humanas conhecidas nisso. Esse aqui é o primeiro que a gente vai falar, é a via de degradação de tirosina, na verdade, a fenilalanina, tirosina, porque a fenilalanina pode ser convertida pela fenilalanina hidroxilase, que coloca uma hidroxila nessa ponta em tirosina e a tirosina é degradada por essa via de cinco passos até fumarata e acetato que são, cai isso aqui intermediário do ciclo de Krebs e esse aqui dá duas acetil-CoA que entram no ciclo de Krebs. Então, no final entra, produz energia, produz esses intermediários que as pessoas acham que não servem para nada ou para muito pouca coisa pelo menos, mas quando acumulam não problemas. As doenças humanas são por acúmulo disso aí, eu vou falar isso em alguma hora. A tirosina tem outros destinos, pode servir para fazer melanina, por exemplo, as coisas assim. A história da gente começou quando a gente no processo de estudo do genoma e transcriptoma do Rodinus, minha ideia original é que eu só ia olhar para as coisas relacionadas com o M e eu fiquei muito impressionado que as enzimas de degradação de fenioalanina, tirosina e de triptofano que eu vou falar depois também no transcriptoma do Rodinus eram muito superexpressas em relação ao resto do corpo. Muito superexpressa, muito superexpressa mesmo. Isso aqui é o intestino de um barbeiro que acabou de comer, ele tem o intestino anterior, o intestino posterior e aqui o reto. Esse cara aqui ele é meio que um reservatório, o sangue fica aqui e vai sendo passado para cá, para cá o pH é acidificado e tem enzimas que trabalham bem em pH 5 que digerem o sangue, aqui libera o M, libera aminoácidos, tudo é mais ou menos em princípio produzido supostamente aqui e o aminoácido entra para cá para o que seria a hemocélia e vai teoricamente para os tecidos. Isso é como se descreve o sistema. A gente mediu a expressão de todas as enzimas por PCR de tempo real além do transcriptoma para confirmar. O que a gente viu é que todas elas no intestino da via de degradação de tirosina que é essa linha aqui de cima são bem expressas no intestino especialmente no intestino anterior que é meio contra intuitivo para a gente mas está lá algumas no anterior e no posterior e se você ver outras enzimas que metabolizam tirosina por exemplo a estenoloxidase a tirosina hidroxilase a fenioalanina hidroxilase elas têm padrões de expressão que não são característicamente mais despertos envolvem outros órgãos etc. Então isso claramente mostra que esse cara funciona especialmente no intestino anterior. A gente foi silenciando isso foi o trabalho do Marcos Sterkel principalmente com outras pessoas que eu vou mencionar no final depois mas o Marcos Sterkel foi um pós-doc argentino trabalhou muitos anos no laboratório hoje é pesquisador em La Plata na Argentina a gente mantém a colaboração então quando silencia o cara nada acontece quando você silencia essas enzimas aí se você silencia depois alimenta com sangue nada acontece nas fêmeas adultas para todas essas enzimas que estão aqui as da via de degradação e as outras enzimas que metabolizam a tirosina mas as duas primeiras enzimas que estão aqui da via a tirosina transaminase e a hidroxifenilpiruvato de oxigenase HPPD eu vou usar esse nome então o Warner HPPD é a segunda enzima que é essa linha verde elas morrem rapidamente quando estão digerindo sangue então a digestão do sangue quando essas enzimas estão reduzidas ela 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 gera um fenótipo muito severo é a HPPD ela 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 catalisa um passo aqui da energia livre que é é dali que é a transaminase naturalmente é próxima do equilíbrio mas HPPD é uma reação irreversível com uma energia livre é negativa muito muito alta então é razoável que você inibe aqui acumula hidroxifenilpiruvato mas acumula tirosina também você inibe aqui tem que ter uma inibição boa porque ela é bem reversível mas acumula tirosina né o que já levanta a ideia de que pode estar envolvido com tirosina porque tanto faz um quanto o outro de fato quando você silencia e mede a tirosina neolinfa ambos os casos você acumula tipo 8, 9 milimolar de tirosina neolinfa para o silenciamento mostrando que o quadro envolve acumulado de tirosina né e aí assim mas a tirosina ela pode ser formada de aminoácidos que vem da dieta mas ela pode ser formada como eu mencionei antes pela hidroxilação de fenioalanina então era importante saber qual era a fonte para isso a gente silenciou também a tirosina a fenioalanina hidroxilase e fez o duplo silenciamento com a ideia de que se fosse se essa tirosina viesse da hidroxilação da fenioalanina haveria um resgate do acúmulo de tirosina e da mortalidade pelo silenciamento da PHA junto com a tátil com a HPPD o que não acontece então isso mostra que o acúmulo de tirosina de fato depende da vem da tirosina da dieta que está vindo é essa tirosina que acumula na hemolinfa e que está envolvida no fenótipo de letalidade né e aí uma outra coisa que foi uma ferramenta importante para a gente é que os inibidores de HPPD eles são usados como herbicidas por quê? porque a tirosina pode ser usada para fazer tocoferol plastoquinona que são vias que não existem em animais né nós não temos esse lado mas então isso aqui mata é utilizado como herbicida né mas a toxicidade para mamífero é muito pequena tem várias classes que são estudadas e utilizadas é bem conhecido isso aí então tem dois inibidores que a gente vai trabalhar que é a mesotriona e a NX9 é eu vou só é o o esses inibidores são utilizados também para tratar a hipertirozinemia do tipo 1 a hipertirozinemia do tipo 1 ela é ela é é ela acontece porque a fumaril acetato é que é produzido aqui é convertido em sucinil acetona no fígado isso gera falência hepática rapidamente isso é um indutor de estresse oxidativo violentíssimo então como é que você trata pacientes que tem uma deficiência é é nessa enzima aqui nessa enzima aqui é você inibe a HPPD então você dá nitizinona para esses caras então tem gente que toma nitizinona 1mg por quilo todos os dias da sua vida há mais de 30 anos e está tranquilo sem grandes problemas o troço é liberado para uso humano as pessoas engolem tomem é bem estudado isso é conhecido e tal e isso mantém essas pessoas vivas é é a a a a em seres humanos as deficiências genéticas da 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 HPPD são geram quadros clínicos muito suaves é então o tratamento é é também é é é efeitos adversos são muito muito muitíssimo modestos para quem toma todo dia a vida inteira é isso chama-se orfadinha esse medicamento então quando você é inibe por exemplo com mesotriona nesse caso o herbicida a gente vê que ele reproduz ele recapitula perfeitamente o silenciamento aqui são várias doses você vê que morre exatamente com o mesmo curso temporal dose dependente o macho de rodnus prolixus também do barbeiro os primeiros estágios aí do pequenininho também a mesma coisa morre também é é é na medida em que digere sangue dose dependente é fêmeas de Aedes aegypti também morrem depois que comem sangue é carrapato bovino você alimentado com sangue você injeta também morre então parece que não é uma característica só de mosquito parece que é outros insetos a gente já fez com vários outros eu vou mostrar depois mais a mosca de sete sé com mais detalhe e mosquito se você injeta uma quantidade tipo 100 vezes maior do que aqui você pode dar avioral ou injetado nos bichos hematófagos em oncopeltos ou tenebrio ou em bombos abelha esse troço não altera o lifespan significativamente não tem não parece ter toxicidade para esses bichos e mosquito é muito interessante porque mesmo a fêmea de mosquito se você mantém ela com açúcar e dá aqui 2mg por ml repara que doses aqui letais são 0,4mg por ml mas o cara comendo sangue 3 vezes ali o peso isso é totalmente letal né 20mg por ml não faz nada tá então depende da ingestão de sangue né então isso gerou uma hipótese de trabalho muito que foi um troço importante que eu acho que é que a tolerância para altas concentrações ou seja capacidade de evitar hiperaminosidemia de tirosina hipertirozinemia é uma adaptação à hematofagia né e que em princípio a proposta é que isso seria feito pela superexpressão das enzimas dessa via de degradação que é uma via ubíqua mas o negócio é onde e quanto isso é que seria a seletividade e talvez a regulação da expressão não sei mas aí a gente não estudou isso ainda é então isso é basicamente o que foi é o título desse trabalho que a gente publicou né e aí tem uma pergunta que de fato eu já vou dar um spoiler aqui que é assim a gente não conseguiu responder até agora por que que a tirosina é tóxica a o cara como é que parece o barbeiro que está morrendo isso aqui você tira a tampazinha da cutícula dorsal do abdômen do barbeiro é isso que você vê aqui em cima então o barbeiro o controle o ovário cresce o intestino está aqui e isso aqui é o mesmo cara dois três dias depois de comer sangue se você olha tem um monte de pedregulhos brancos que se acumulam né mocele e no intestino se você tira a parede do intestino você vê que está lá está meio melanizado ele tem esses pedregulhos você pega esse pedregulho com uma pinça lava ele uma pinça mesmo ou seja praticamente na mão lava bota lá no no tubo com água umas vezes aí depois dissolve isso em tampão com a ceturitrina faz uma cromatografia ele faz a reversa é um pico só esse pico tem espectro de absorção de luz que é tirosina idêntica ao da tirosina troço é tirosina pura ou seja ele forma tanta tirosina que ela precipita tanto no hemocélio quanto no intestino e tem esse cara repara que a bexiga dele fica totalmente inchado enfim ele podia morrer porque por falta está aqui a via ou pela falta de algum dos produtos que podia ser importante abaixo da HPVD que pode ser importante por alguma coisa podia ser por exemplo esses caras aqui mas enfim podia ser pela via não continuar ou por algum outro produto tipo melanina tiramina alguma coisa octopamina alguma coisa que fosse relevante das outras coisas quer dizer a formação excessiva de alguma dessas outras coisas o que a gente fez a gente saiu silenciando todo mundo e fez uma curva de lifespan para cada um nessa curva a gente mediu o dia médio da morte então repara que os caras com o TAT e a ideia é fazendo duplo silenciamento os caras duplo silenciados da TAT ou a fenolamina hidroxilase ou a tirosina hidroxilase ou a fenolanoxidase ou esses caras sozinhos não tem uma alteração importante no lifespan desses caras então aqui a gente tentou por exemplo suplementar com aqui eu botei HPPD tá errado isso HPP na verdade é o produto perdão não não tá errado não é que é silenciado para HPPD mas é água que é um chão ou ácido homogentísico que é o produto da HPPD então injetando tanto quanto a gente conseguiu de ácido homogentísico a gente não 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 resgata o fenótipo de letalidade induzido pelo silenciamento da da HPPD ou seja não é falta desse cara nem é o funcionamento dessas outras vias que eram os candidatos mais óbvios por exclusão a gente tá achando que é a questão da tirosina o problema é que a gente não consegue fazer soluções de tirosina concentradas o suficiente para com um volume de até 5 microlitros injetar uma quantidade grande de tirosina no cara para gerar fenótipo para reproduzir então é um experimento que seria simples mas não é a gente não consegue injetar muita tirosina solubilizada para isso não é a gente pensou aqui por exemplo na a dopa decarboxilase que tá envolvida na na formação de melanina a gente silencia você vê que produz um barbeiro que não melaniza depois que muda né esse barbeiro até morre um pouquinho mais inibindo se isso fosse o acúmulo de a formação excessiva fosse é é o caso da morte a gente deveria resgatar e a gente não resgata muito pelo contrário o duplo silenciado morre até um pouquinho mais rápido o que sugere reforça a ideia da tirosina ou de que pelo menos outra via responsável porque se eu inibo essa via aqui sobra mais pra essa outra via e ele morre mais rápido essa via seja lá qual for que mata ela funciona a morte acontece mais por algum motivo é especulativo mas é enfim não é não é por aqui ou seja não é este caminho que mata eu silencio e não salvo então a gente continua a gente excluiu várias hipóteses mas não sabe ainda o que mata eu queria a gente está agora submeteu está tentando voltar a versão ali ver se está discutindo com os revisores esse artigo aqui que é uma colaboração com o Álvaro Acosta Serrano junto com Marcos Sterkel e basicamente a gente reproduziu esses experimentos com a glucina mas tem algumas coisas bem interessantes novas que eu vou mostrar essencialmente seja o mesmo fenótipo mortalidade induzida por mesotriona nitizinona pelas duas coisas pode ser tanto aplicando tópico quanto aplicando via oral misturado no sangue quanto injetando alimentando o hospedeiro vertebrado que ele come então isso é levanta a possibilidade do uso disso como inseticida então foi um dado importante a gente reproduziu isso também em mosquito aqui viu na Tsetseia então é um dado bem interessante o cara morre muito rapidamente só para botar bem ali em 24 horas todo mundo já está morrendo a cara é esse ele fica meio dourado ele melaniza vários tecidos que vão se dissolvendo aqui eu não peguei a figura final daqui disso desculpem mas você olha tem toda uma alteração da morfologia dos caras que desorganiza aqui o tecido tem alterações morfológicas importantes das fibras musculares aqui estão coradas para faloidina o tecido muscular intestinal é todo desorganizado músculo de voo desorganizado tudo fica muito toda a histologia do cara fica comprometida dos órgãos internos mas o intestino é fortemente atingido aparentemente muito forte no músculo a musculatura intestinal mas a gente segue não não a gente segue não não foi feito o metaboloma desses bichos esse metaboloma ele basicamente o que a gente viu de interessante as coisas mais dramáticas é bom ele acumula tirosina como é rapidamente como é era esperado mas ele acumula um outro metabólico que é o ácido hidroxifenil lactato ou seja ele não produz hidroxifenil pirúvico mas ele acumula esse hidroxifenil lactato que é produzido por uma enzima que a gente desconhece qual seja não sei qual vai ser mas ele ele produz esse cara em quantidades bastante significativas que é o que está aqui que acumula tem uma mudança muito grande tem uma certa depressão somente 10 horas de ácido de fumarato de intermediários do ciclo de crédito como era de se esperar também se você injeta não está aqui eles fizeram HPLA isso não mata então acumula esse cara mas parece que a letalidade não é por aí isso aqui é interessante porque é um trabalho de modelagem matemática que foi feito por um colaborador deles lá de Liverpool deixa eu ver se eu consigo explicar como isso funciona sem gastar muito tempo acho que eu vou passar um pouquinho do meu tempo basicamente isso aqui é o seguinte a T7C come tanto em seres humanos como animais de criação livestock quanto em animais selvagens então para cada ponto desse espaço eles mapearam um cara um cara que vai comer vai ter uma proporção da sua dieta que você vai aí pelas linhas diagonais de um lado e de outro que vão por aqui que vão por exemplo aqui esse cara come deixa eu ver se eu entendo aqui ele come 0,4% das vezes no ser humano ele come 0,1% nos bichos de criação e um tanto por cento no e 0,5% a linha branca aqui em animais selvagens então e vai por aí cada um com uma proporção dependendo de quanto por cento o cara come que a mosca come várias vezes então naquela população se ela tiver esse efeito qual vai ser o efeito em termos de redução do número de reprodução básico que é o R0 hoje todo mundo sabe o que quer dizer o R0 por causa da Covid não é a mesma lógica se ele é abaixo de 1 a população está diminuindo se ele é acima de 1 a população está aumentando isso quer dizer que se ele é abaixo de 1 tem controle da população então esses caras aqui o controle da população é atingido com doses do medicamento com esse intervalo em dias ou seja basicamente todos esses caras aqui todos esses caras se você der para os animais de criação e para os seres humanos você dando dando para os dois nitizinona com intervalos por exemplo de 40 dias você tem controle isso é um negócio assim muito impressionante quer dizer você consegue ter controle da população tratando basicamente gado e seres humanos naturalmente você vai dizer não vai conseguir todo mundo é só um elemento para argumentação de ideia de que isso pode virar um método de controle por exemplo de mosca etc a gente vai tentar fazer coisas parecidas em termos de mosquito etc é uma coisa que a gente vai tentar trabalhar em termos de modelagem está já acertando como é que vai fazer isso então isso gera uma hipótese de que como eu falei é um traço importante do modo de vida de bichos hematófagos e que isso pode ser usado como um alvo para desenvolvimento de estratégias de controle para isso aí é o trabalho que eu vou mostrar agora do Marlon Ramírez que é um estudante de doutorado peruano fez mestrado e está fazendo doutorado no laboratório o Marlon tem trabalhado com a ideia de adaptar isso fazer o trabalho de tecnologia pré-competitiva para adaptar isso para testar a viabilidade do uso disso para controle de mosquito hoje você tem inseticidas que são utilizados que são a enorme quase totalidade deles são neurotóxicos são deles para o mosquito e a resistência inseticida como todo mundo aqui já ouviu falar é um problema grave no controle tem crescido você tem selecionado populações resistentes e isso é um gargalo importante no controle de vetores o que leva a necessidade do desenvolvimento de novos inseticidas mas basicamente os novos inseticidas têm sido variações em torno do mesmo tema tem surgido poucos inseticidas quase nada na verdade de novos viajados mecanismos já são completamente novos então esse seria um inseticida com um meio completamente novo só os growth regulators é que tem de fato mecanismos novos diferentes dos neurotóxicos né então isso seria uma coisa interessante diferentemente dos inseticidas convencionais e mesmo dos growth regulators porque ele é totalmente seletivo só para bicho hematófago por quê? porque ele só é tóxico para quem come essa quantidade de proteína e portanto isso só os hematófagos fariam em princípio ou pelo menos raríssimos outros grupos não fariam até hoje até agora a gente ainda não testou exaustivamente então o protocolo que ele usou foi basicamente alimentação vou mostrar inicialmente agora alimentação artificial com o NTBC que é a sigla para anitizinona isoxaflutole ou a mesotriona e que viu fazendo curvas de dose-resposta convencionais basicamente o resultado aqui é anitizinona é ordens de grandeza mais eficiente esse é um trabalho que também está em discussão com revisores ele pode ser dado por gavagem no camundongo com doses diferentes e você vê que isso tem uma dose-resposta para a ingestão então a administração dele via oral seria um mecanismo importante de uso como no controle de vetores você poderia dar para populações humanas ou de animais de criação para controlar insetos vetores ou ectoparasitas mas ele funciona também via tópica ou seja se você joga dissolve em acetona e aplica no abdômen de um mosquito você tem uma curva de dose-resposta para todos para o NTBC interessantemente o isoxaflutole que não matou na via oral mata aqui e a mesotriona que mata na via oral não mata via via tópica curiosamente mostrando que a via importa no mecanismo de ação mas em comum com o experimento anterior o NTBC também é ordem de grandeza mais a nitizinona é ordem de grandeza mais eficiente também por via tópica o que abre a possibilidade do uso dele pelo mecanismo comum impregnando tela de mosquiteiro impregnando parede como spray sei lá o que essas coisas assim é só aedes aegypti não culex anófiles também são sensíveis com curvas doses-respostas que são parecidas com a de aedes resistência inseticida tem resistência cruzada aí a gente pegou com o Ademir e com o Bento lá da Fiopruz o Marlon foi lá fez experimentos com eles lá alimentou com diferentes quantidades fez curvas de doses-respostas e viu que na alimentação via oral há essencialmente a dependência de concentração não é muito diferente de dos mosquitos que a gente das linhagens resistentes a piretroides tanto de mosquitos de campo quanto essa ROC-KDR que é uma linhagem de laboratório um mutante de laboratório ponto alto de sítio alto não então ou seja ele pode ser usado poderia ser usado para populações resistentes e aqui tanto agora curiosamente a via tópica dá um resultado interessante que é diferente mostrando que a aplicação tópica você tem ela tem uma certa resistência cruzada sugerindo que os mecanismos de resistência para aplicação tópica selecionados por piretroide por exemplo provavelmente conferem resistência também a isso que devem ser mecanismos tipo talvez a cultura a espessura ou permeabilidade da cutícula esses inseticidas hipoteticamente mas o fato é que isso aqui é de um pouco diferente então para aplicação tópica a gente sabe que aqui a gente tem uma limitação eu vou pular isso aqui a única coisa ah não vou pular não isso aqui é importante só para enfatizar um troço que isso aqui se você aplica tópicamente junto com a comida ou seja comeu você aplica o cara morre como se você aplicasse antes mas se você aplica algumas horas depois você vê 48 horas depois quando a digestão já está descendo quase não tem mais eficiência 72 horas é como se ele não tivesse comido sangue então ele depende de estar digerindo sangue para ter toxicidade disso aqui tá ele é então tem uma janela de tempo para para o fenótipo tóxico é aí aqui isso quer dizer tá é um outro experimento que é parecido com esse é o seguinte se eu aplico horas antes do dele comer sangue quanto tempo dura também não é eterno também tem uma janela de tempo tá que vai caindo a eficiência do medicamento da droga é se o tempo decorrido o tempo entre ele entrar em contato com a droga ele absorver a droga e a alimentação com sangue na hora o efeito é máximo e ele vai caindo ao longo do tempo provavelmente sugerindo que a droga vai sendo metabolizada pelo cara e e detoxificada então tem a persistência do efeito é limitada tem uma janela de tempo de eficiência também isso quer dizer contando também que a droga por exemplo ingerida por um hospedeiro por um pelo pelo por um animal ou por uma pessoa tem um tempo de vida também quer dizer que muitos dos caras vão estar submetidos a doses é não 100% de letalidade que vão matar uma parte mas não vão matar as outras e a gente se interessou por efeitos em doses subletais e aí eu queria mostrar isso aqui que é a equação de Royce McDonald que é ela é uma equação de capacidade vetorial que diz o seguinte basicamente que a capacidade vetorial ela depende de coisas como a competência vetorial que é a probabilidade do vetor adquirir o patógeno e transmitir depende da sobrevivência diária ou seja do lifespan da quantidade de ovos de tudo que o cara é da vida do vetor mudanças pequenas nessas coisas tem um efeito importante na capacidade desse vetor de transmitir então qual seria o efeito disso mais em outros aspectos da vitizinona em outros aspectos e aí isso está sendo feito pelo Marlon ou Marcos Sterkel e agora a Mary Ellen que é uma aluna de iniciação que vai fazer a monografia dela com isso é basicamente doses subletais aqui é uma DL DL90 e uma DL10 ou seja nesse caso aqui deixa eu pensar aqui aqui é DL90 e aqui a DL não aqui é DL10 perdão DL10 ou seja 90% dos caras não morrem em 72 horas tá estão vivos então eu vou medir quantos desses caras é um ensaio de voo é um ensaio que o Marcuse Oliveira que desenvolveu e ele basicamente é o seguinte é uma gaiola que você de redonda desse tamanho que você quando você pega os mosquitos e dá uma sacudida eles vão e eles tendem a ficar nos extratos superiores principalmente então você estratifica em quatro segmentos a gaiola dá uma pancada e mede onde os caras vão e faz isso muitas vezes e aí você cria um índice e o interessante é que o cara que tem NTBC com 24 horas ou 48 horas mas a Mary já viu que isso se estende até 90 horas ele voa menos ele está vivo mesmo com uma dose subletal que 10% dos caras morrem ou seja esses 90% que ficam vivos 48 horas 72 horas eles estão voando menos e eles botam menos ovo que é uma curva dose-resposta então esses caras tem um potencial reprodutivo menor e eles voam menos o que pode comprometer a fitness deles em condições de campo talvez não no laboratório mas em condições de campo eles vão ser menos predados e eles vão se disseminar menos e portanto esse é um outro fenômeno que também torna eles vetores menores e a gente foi medir a competência vetorial e isso o Marlon fez junto com o Otávio que é um aluno doutorado do laboratório jogando medindo com zika alimentando com sangue contaminado aqui com NTBC curiosamente com a dose subletal a LD10 você tem uma perda mas não com a LD50 de competência vetorial então o resumo da ópera aqui é que esse cara como eu falei produz quantidades grandes potencialmente tóxicas de tirosina que a supra-expressão de enzimas dessa via é um traço essencial desses insetos e que isso pode constituir uma nova geração de inseticidas vou passar rapidamente agora são poucos slides uns seis ou sete só para o capítulo 2 que está sendo feito foi começou com o Rodrigo Nunes Chará do Rodrigo que é um pós-doc dá muita confusão porque é exatamente o mesmo nome do Rodrigo e do Nupem mas ele foi um pós-doc do laboratório hoje está trabalhando na John Hopkins ele começou essa linha e ela hoje está sendo tocada pelo Igor Almeida que também é um homônimo é um homônimo do Igor Almeida da Universidade do Texas que era de São Paulo então é curiosamente é interessante uma linha que recruta homônimos mas é o e o Igor está tocando isso fez o mestrado e está fazendo o doutorado com isso aqui eu vou mostrar e agora envolvendo uma colaboração com o Anthony James da Universidade da Califórnia e a Vanessa que foi do nosso laboratório e a pós-doc de lá rapidamente a gente tinha visto o primeiro contato com a via de triptofano é que a gente tinha visto que ela era super expressa em intestino de barbeiro mas não teve braço para tocar em barbeiro a Helena está fazendo alguma coisa disso Helena Araújo agora com uma lógica parecida que levou o Tony a trabalhar com isso já vou falar daqui a pouco a via de degradação tem essa cara em insetos ela 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 leva para chamada de vida as quinureninas ela produz quinurenina que vai para ácido quinurenico para hidroxiquinurenico e que acumula o xanturênico isso aqui pode levar também a formação de pigmentos visuais de mosquitos eu vou encurtar a história para falar de um aspecto que eu acho interessante só daqui tem vários que estão sendo desenvolvidos mas ele basicamente uma coisa que o Igor viu é que o mutante o Aitai isso estava o pessoal já quem descreveu esse mutante é um mutante espontâneo de olho branco porque como isso faz pigmento de olho é também é o cara tem olho branco então o mosquito de olho branco é fácil já era conhecido ele é meio ruimzinho de criar não é um cara muito bom é mas ninguém estudou por que isso né interessantemente é esse cara aqui é que que o que que o é como é que é esse gráfico isso aqui é lifespan do Aedes aegypti de fêmea com cada setinha preta é uma alimentação com sangue então até você dá aqui dá uma alimentação com sangue nada muito grave acontece dá a segunda da terceira da quarta e aí você vê que aqui em vermelho são os mosquitos controles tá é com é antibiótico tratado com antibiótico você já vai ver porque aqui é um spoiler do resultado devia ter pagado o antibiótico mas é o Aichai é é você vê que vive bem menos é essa esquadrado preto ele vai morrendo mais rapidamente é se você trata ele é com xanturênico no sangue ou antibiótico que é a linha vermelha é é na bola azul aqui o tempo todo é o antibiótico aí é dada na água com açúcar mantida permanentemente então são dois tratamentos um pouquinho diferentes você tem um resgate parcial dessa perda de lifespan mostrando sugerindo que parte pode ter a ver com com a microbiota intestinal é aí curiosamente é em paralelo tinha um resultado que o pessoal da Califórnia estava fazendo e não tinha clareza que era com anófiles e stiffens aí um vetor de malária eles estavam fazendo mutantes por CRISPR-Cas9 da quinorinina hidroxilase que é a mesma enzima que dá o mutante white do Aedes né e eles queriam para usar como marcador de mutação para junto com os cassetes deles de transformação poder ter um cara que selecionasse fácil porque o Aedes é um dos gênios utilizados para a genética clássica de drosófila então você aquilo você vê um marcador aí a ideia era essa vou introduzir esse cara aqui aí quando meu mutante tem um olho vermelho tá ok tem um olho branco tá ok né então eles fizeram isso e curiosamente esse cara morria depois de comia sangue ele ia morrer o lápis fã dele sem sangue não é muito alterado mas não dava para manter a porcaria da colônia então o problema deles era prático e aí eu não consegui pegar me deixei para amador para preparar para a última hora se você alimenta com 100M precisa de M para esse efeito tem uma dieta sintética que dá para testar isso mas ele testou aqui com ácido xanturênico que eu vou eu vou omitir porque a gente botou o ácido xanturênico mas é a gente tinha uma ligação entre o ácido xanturênico e o M de um outro trabalho que eu não vou mostrar mas é basicamente o ácido xanturênico que é um produto da via repõe também o fenótipo resgata o fenótipo de uma forma bem mais é forte inclusive do que com a Aedes ou seja nos dois mosquitos tem uma perda de fitness importante medida como lifespan dependente da alimentação de sangue com a diferença de que aqui precisam ser alimentações repetidas mas o sugar e aqui aqui não aqui eu preciso uma única alimentação gera um fenótipo severo com perda de longevidade e que eu reverto com ácido xanturênico na dieta aqui o Igor e o Rodrigo já foram medir tanto como por microbiota cultivável no intestino do Aedes quanto por 16S o que eles viam isso aqui atenção que tem uma quebra que ia uma escala log então você tem uma mudança de mais de uma ordem de grandeza uma mudança super gigante do tamanho da microbiota nos mosquitos red pro white e você reverte isso tanto com antibiótico quanto com xanturênico é muito eficiente a reversão tá você tem aqui com por 16S o mesmo quadro também você tem uma uma microbiota muito maior do que com olha aqui o red contra white é white com antibiótico ou com xanturênico uma redução poderosa da 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 microbiota né é mostrando então que o o xanturênico e o antibiótico revertem o efeito e que portanto esse efeito é a patogenicidade é pelo menos parte dela devida a microbiota provavelmente não totalmente mas parte é devido a esse aumento da microbiota de alguma coisa entre uma duas órgãos de grandeza ou seja a microbiota intestinal que já tem um aumento de 100 a mil vezes do 0 para o 24 nesse hora de 24 horas é capaz de aumentar 40 100 vezes nesses mosquitos e isso envolve a letalidade isso aqui é o stefensi desculpa é mesmo resultado tá aqui o bloodfed que curiosamente no controle deles tem um aumento muito modesto é diferente do a edis mas o white é enorme você tem uma redução com que eu não peguei peguei o gráfico errado você tem uma redução você protege com o xanturênico então tem uma com antibiótico perdão tá eu acho que eu peguei o gráfico errado eu tô me atrapalhando aqui é então aparentemente esse aumento da microbiota tem a ver com a patogenicidade nos dois modelos interessantemente isso aqui o Igor mediu o rate de crescimento bacteriano medido como o tempo que a bactéria leva para duplicar num cara que é um medidor de crescimento bacteriano contínuo que a gente tem lá no laboratório o Bioscreen e aí mediu ele pegou duas bactérias que ele que eram as mais abundantes que são a serrate e eu me esqueci o nome da segunda que ele olhou eram as colônias típicas que apareciam mais então ele pegou as colônias com a cara e por isso ele chamou de A had A e B e no white ele pegou duas colônias aqui mas ele pegou duas mas botou só no gráfico e aí botou mediu elas com ácido xanturênico e sem ácido xanturênico e aí o crescimento delas não é afetado em vitro pelo ácido xanturênico ou seja o ácido xanturênico não é um antibiótico ele 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 depende ele faz o efeito dele no mosquito e aí isso aqui é um experimento que a gente só fez uma vez há muitos anos atrás que é de metagenômica fez um barcoding e solex e ilumina é de um monte de não me lembro agora o número mas uma montanha tem muitos anos isso é do 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 red o red alimentado com sangue que que a gente via que tinha um aumento de algumas ordens que eram basicamente é a serrátia já tudo em triplicata é a a serrátia era de longe a mais abundante isso aqui é o número de RIDs tá então cada coisa dessas é um gênero de bactéria diferente o white no sugar ele tem um perfil que é diferente mas quem cresce mais continua sendo é a serrátia tá tem essa essa morganela aqui que cresce mais no white curiosamente se você bota com o chantorênico que diminui a população como um todo não diminui muito o perfil continua sendo mais abundante ou seja aquele cara que desce 10, 15 vezes a população com o chantorênico desce igual pra todo mundo pelo menos os mais abundantes descem na mesma proporção então a proporção é igual então ele não tem não tá induzindo um major alteração então o resumo da ópera aqui é que a via das quinureninas ela é essencial pra adaptação de insetos hematófagos aqui não completei a frase desculpem pra conversa com a microbiota e isso remete a gente a um elemento interessante que é desculpa já dei um spoiler aqui que é que a microbiota é todo mundo sabe disso que a microbiota é muito importante um monte de gente estuda o que ela faz pro hospedeiro mas a gente conhece muito pouco de como ele é controlado e todos os estudos trabalham muito com a ideia de que você trabalha com as vias metabólicas eu omiti um slide por desorganização deve estar em algum lugar acho que eu nunca olei ele nessa versão que a gente mediu vias imunes e as vias imunes também não estão alteradas tá tanto gênios da via tol e imd não estão alterados então não é o mecanismo clássico que se propõe de controle da microbiota que é acionando vias de resposta imune não a gente aciona essa via e eu não sei o mecanismo que é utilizado mas aparentemente esse mecanismo envolve algo que é sinalizado pela via das quinoreninas aparentemente pelo xanturênico ou por algum derivado do xanturênico que o xanturênico pode gerar outros derivados ali dentro então alguém algum intermediário da via das quinoreninas produzido no intestino de mosquito concentrações muito grandes de aço xanturênico são produzidas no intestino de mosquito isso é outra coisa que eu esqueci de falar é é algum intermediário desses é um modulador principal do controle da população da microbiota mas não pelos mecanismos de killing convencionais então a gente tem resultados negativos que excluem e a gente não sabe como controla mas sabe que depende da via das quinoreninas e isso remete a gente para isso aqui que é o final que eu queria como dia do biólogo homenagear a Aline Margulhas que eu acho que é uma pessoa que tem dado contribuições deu contribuições quer dizer que ela já morreu em 2011 fantásticas para a biologia não só pela teoria da endossimbiogênese da origem das mitocôndrias que é o mais famoso de outras organelas com a ideia de que a simbiose é um processo fundamental na evolução dos organismos como também na regulação dos ecossistemas que é como hoje eu acho que nada mais dentro da lógica da Aline Margulhas do que a descrição do do hologenoma com o conceito de hologenoma do que o conceito de que na verdade nós mesmos somos uma relação ecológica nós com o nosso microbioma associado e que há mecanismos de conversa e portanto de modulação da simbiogênese são algo que estão faltando porque toda a nossa lógica de interação com o microbioma é pautada pela lógica da imunologia do imune é micróbio é ruim bactéria eu tenho que matar então não tem conversa não tem acordo e eu acho que aqui a gente tem um acordo eu acho que essa via é uma via de paz é uma via de simbiose é uma via para acertar a convivência quando você desregula ela você tem uma disbiose e ela não é para matar indiscriminadamente ela é para levar para ter milhões eu não esterilizo eu volto para um nível que funciona então essa seria a hipótese e aí só por fim agradecer as pessoas que eu já fui mencionando mas todos os colaboradores que estão aí que de fato fizeram o trabalho obrigado desculpa eu passei do tempo então é Pedro super boa palestra também estou adicionando a pergunta legal excelente excelente eu queria me desculpar só com vocês que assim essa parte do triptofano eu deixei está engraçado com a pandemia a cabeça da gente fica muito desorganizada eu normalmente deixo as coisas para a última hora mas eu deixei muito para a última hora e eu nunca apresentei esses dados é na amada então deu para ver um monte de coisa e é uma apresentação foi preparada ontem depois das 11 da noite já não funcionava bem como vocês podem constatar espero que a ideia tenha sobrevivido a uma apresentação amadora ficou muito legal parabéns pelo trabalho a apresentação foi foi bem interativa foi muito legal é isso aí é eu já tenho umas perguntas aqui do 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 acho que pode fazer por aqui também uma pergunta dentro dessas coisas que você estava falando aí do 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 triptofano né chantine ácido xanturênico é aquele alopurinol inibidor de cantinoxidase lá que para a formação de ácido tem alguma coisa que acho que poderia ser aplicada nesse sentido aí será que isso não geraria de repente algum composto tóxico também diz que o bicho tinha que eliminar sei lá um ácido úrico ali e de repente acumula sei lá o chantine e chantine teoricamente são até mais colúrbidos do que o ácido úrico mas de repente um outro metabólico acho que tem algum sentido esse na verdade é uma detoxificação de amônio na verdade um pouco o metabolismo de um máximo seguinte a tua pergunta ela 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 vai totalmente em cima do trabalho que a gente está escrevendo que foi a tese da Ana Caroline Gandara a gente está escrevendo o segundo paper final lá da tese dela agora para ter uma ideia de como é que eu sou lento é basicamente que o aço úrico não é só um produto de expressão o aço úrico per si ele modula acho que o Pedro deu uma travada ali vamos ver se ele consegue se ele consegue voltar vamos ver esperar uns minutinhos aí eu acho que alguém está com o microfone ligado vou até desligar o meu aqui eu acho que era não sei o Pedro caiu acho que o Pedro caiu não vamos ver se ele consegue voltar que vai ser uma pena a gente tem pergunta do Carlos caiu totalmente espero que ele volte é caiu a mensagem pelo para ele pelo whatsapp mas gente mas é isso então a gente pode dar um tempo se a gente consegue o retorno do professor Pedro mas Rodrigo então a gente poderia falar um pouquinho aqui já fazer uma propaganda da nossa evento de mais tarde que a gente vai ter a comunicação do grupo de trabalho que você coordena junto com o professor Francisco Barbosa pode falar só fazer essa propaganda do horário às 17 horas na verdade na verdade às 17 horas a gente vai ter o GT chamado GT pós-pandemia do Nupen até o Carlos que é o coordenador mas ele tem a participação toda aí de tanto professores quanto técnicos administrativos quanto alunos aí do nosso instituto que estão aí fazendo estudos né ah o Pedro voltou aí fica à vontade mas aí eu vou convidar todo mundo aí para as 5 da tarde fica à vontade Pedro tá é não eu caiu a rede aqui eu entrei pelo celular agora é tô roteando pelo celular bom então a ideia basicamente quer dizer é é é que o ácido úrico funciona como um sinalizador ou seja não só é é tem alguma coisa que independe disso é do papel dele como é elementos de detoxificação de nitrogênio e que independe por quê porque se a gente trata se a gente injeta uricase na hemolinfa do barbeiro ou seja ele produziu o ácido úrico portanto ele detoxificou o nitrogênio tá mas ele não tem mais ácido úrico ele passa a ter é é é a a a caralho deu um branco opi sorre pelo pavão me deu um branco no nome aqui do do é é ele 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 não tem o ácido úrico então o o o o o o isso sugere fortemente que ou é pela ação dele como antioxidante ou pela por uma sinalização mediada por rato né isso o cara para de digerir morre ele para o peristaltismo para um monte de coisa né é o trabalho é um pouco mais complexo do que isso mas a a a porque a gente enfim não vou entrar nesse trabalho que eu não mostrei mas a ideia é um pouco isso e do ponto de vista da microbiota quando você chega no intestino seja no reto de barbeiro ou no no próprio gut de de mid gut de mosquito tem urato pra caramba tem toneladas de urato ali então essas bactérias estão vendo muito o ácido úrico também ele também é um um personagem importante desse cenário é e isso é completamente é é assim não faço ideia do que que acontece né então os mosquitos estão crescendo com muito ácido úrico não tem as bactérias de mosquito então esse é é um elemento importante também pra 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 olhar e pode ser outra coisa né é o fato é que tudo isso depende da via de digestão é é tudo uma coisa só a fisiologia aqui ela anda junta a produção dos aminoácidos quem controla essa produção das proteases como é que é a digestão controle do peristaltismo e o que e o que eu acho que a gente está introduzindo agora é uma 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 via qualquer aí que está dependendo de tirosina que eu não sei qual é e dois no caso do triptofano uma via que parece modular o que que acontece nessa conversa com a com a microbiota então eu 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 acho que os dois casos são muito interessantes é o da tirosina do ponto de vista de ciência básica pra mim é um grande ponto de interrogação que eu não sei qual a relevância disso aqui porque eu não tenho ideia do mecanismo né mas ele tem um um lado aplicável muito interessante que a gente então vai vai seguir e o do do triptofano eu realmente não sei mas esses caras conversam ah by the way o mutante só pra botar uma coisa que junta essas duas coisas que você falou Jorge em drosófila o mutante da 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 hidrogenase que é a enzima que produz o rato o rose ele tem alteração em todas a via de degradação do triptofano tá é a única outra via que o pessoal vê que tá totalmente alterada e ninguém sabe porquê então aparentemente ela ela conversa com com o rose tem alguma coisa a ver com uma coisa com com o rato com o rato com o triptofano legal Pedro legal Pedro vou botar aqui a pergunta de Carlos Pedro Pedro tá no rodapé não né você tá no celular né não não eu tô ah qual a quantidade de sangue da glucina come nesse sentido como comparar a mosca olha só a glucina tem um regime alimentar é diferente porque ela come com intervalos muito curtos e muito frequentes ela fica no boi e ela come uma quantidade muito grande cara muito grande talvez seja até mais voraz mas ao invés de comer tudo de uma vez só ela come várias vezes eu não sei te dizer isso na verdade eu nunca vi uma glucina de verdade tá pra mim é um bicho virtual o Beto já viu acho que ele deve saber responder isso melhor do que eu é já vi pulpa eu já vi a pulpa eu não sei eu sei que come muito come muito come muito que é o que você falou ela come em intervalos curtos e em grandes quantidades ela era um bicho que tem que comer o tempo todo assim é é é um bicho esquisito esquisito produz até leite né é enfim pois é poderia poderia ter cara é eu eu fiz uma vez uma eu orientei um aluno que foi meio traumático pra mim porque tinha resultados muito bons e o aluno sumiu fez toda a tese obteve os resultados e sumiu virou professor de aula particular e parou de responder mensagem e tal e aí o trabalho nunca foi escrito e era uma colaboração com uma pessoa que eu falei que eu não quero mais ver na minha vida que é o Marcelo Hermes Lima então esse trabalho foi totalmente enterrado é foi totalmente enterrado mas ele era com metabolismo de M se tivesse ido mais adiante fosse uma outra situação é é humana talvez tivesse continuado é é é e aí a a pergunta seria muito abordável eu confesso que agora é o bicho o bicho o bicho mais difícil de você trabalhar cara porque você não cria em laboratório você tem que pegar uma autorização com o Ibama que o cara conseguiu superar essa parte da papelada e catar o mosquito no campo então você tem que ir em fazenda conseguir autorização do dono da fazenda achar uma caverna e ficar a da caverna às seis da tarde ou às seis da manhã como você preferir na porta da caverna com puçar gigante para catar morcego e aí correr para o laboratório para trazer para não é não admira que o cara tenha ter a pirável porque o projeto já é uma isso aí só sendo só tendo um parafuso a menos você consegue aceitar um projeto desse o cara chegou o impressionante que o cara chegou no final e não terminou é um garoto legal muito bom seria um exemplo legal de evolução independente é não a ideia é o morcego é fascinante e ele é uma adaptação muito mais recente tem sei lá seis dez milhões de anos só que o cara se adaptou a comer sangue então são bichos são novatos na área na área legal eu tinha uma pergunta também até voltando ao ácido xanturênico uma coisa assim eu achei curioso você já tinha respondido que a questão da da resposta imune não é alterada com ou sem ácido xanturênico né mas é interessante assim que o ácido xanturênico por si só ele não é um antibiótico mas quando você quando você coloca assim naturalmente falando quando o bicho você repõe ácido xanturênico nele a microbiota cai mas ela não zera né você consegue plaquear alguma coisa totalmente então eu plaquei eu plaquei tem menos caras é e a gente fez um experimento há muitos anos atrás que é a metagenômica a gente precisa repetir a ideia é que os caras são os mesmos ah entendi porque eu achei que pudesse de repente ter uma população selecionada eu acho aquela metagenômica que a gente fez com aquele troço com um monte de gênero de bactéria o que aquilo mostra mostra que é o seguinte o white tem bactérias diferentes do do red tá mas elas já são diferentes no cara sugar feather sim aí ele come sangue todo mundo cresce cresce diferente a mais abundante aparentemente é o mesmo gênero pelo menos que é uma serrátia e em segundo lugar é que aparece um cara diferente que é a morganela que é raríssima no no red mais no white dark mas ela é abundante no no white mas quando você trata com chantorênico que você recompõe o fenótipo você diminui a 16S diminui o cultivável ela continua sendo a segunda mais abundante a mudança de de proporção é pequena tá entendi não não apostaria em nada muito dramático por aí então o perfil a gente não não achou um troço assim talvez seja porque a gente fez a pergunta errada a gente procurou olhou só para as ordens mais abundantes pode ser que seja uma ordem que em menos uma ordem um gênero que em menos abundância seja apesar de ser pouco seja muito patogênico sim isso pode ser os dados a gente tem que refazer sim eu até eu até eu estava preparando o gráfico ali para botar num formato mais compreensível mas que não ficou tão compreensível entendi é legal é porque eu até pensei numa conversa exatamente nessa conversa fisiológica microbiota intestino e de alguma forma o ácido xanturênico pudesse ser aproveitado enfim a gente não tem como isso essa é uma possibilidade mas não é uma mudança assim no perfil aparentemente muito interessante a gente não tem mais perguntas aqui o que eu faço eu coloco alguns comentários e agradecimentos que fizeram no chat do youtube a você começar pelo do chico que fala da importância sua também para a ciência brasileira Pedro Fui é fundamental para o Nupem para o CCS mas também para a ciência brasileira o sucesso que ele fala sobre o Nupem é fruto do seu ensinamento tivemos também a presença do Zé nosso grande barco do Zé agora de Santa Catarina salve o Pedrão e toda a galera do Nupem o Daniel também cumprimenta também e aí o Peter dá um dá um alô também fantástico o Pedro o Marcão o Marcos Lopes Cruz também é isso Pedro muito obrigado por aceitar nosso convite para essa amanhã final de manhã início de tarde super legal e a gente volta a conversar muito obrigado aí Pedro muito obrigado Bela muito obrigado 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 pelo convite tchau valeu Pedro um abração obrigado obrigado a todo mundo valeu pessoal valeu gente aquele abraço valeu pessoal um abração valeu Pedro um abraço